Meu bem, queria falar uma coisa com você, então, e aí conseguiu pagar todas as contas? Graças a Deus conseguiu, recebi o pagamento, paguei água, paguei luz, paguei um telefone, deu certo, deu certo, mas aí eu tava pensando, né, o Jesus da Feira, do Mar de Alada, vamos sair, rodízio, pizza, carne, o que você quiser, churrasco, vamos sim, mas você quer ir hoje? É, ué, hoje, ué, sextou, ué, hoje que ele dá bom pra sair, tomar uma, não, não, entendi, vamos amor, por favor, vamos sim, vamos, aí você vai lá, ajeita lá, a gente vai se arrumar na escola, é improvisiva, dá aquele vestido que você gosta, tá, vai lá, rapidão, tá? O que eu faço no Social? O que eu faço no Social? E se bem, tá, que todas as coisas, com 20 mil atrás, com 20 mil atrás, com 20 mil atrás? Oi, e aí, pTIespão, bom demais, guarda, bom demais, mano, daí, sim, sai, olha, oi e aí, tapano de espão? O que é que eu faço no seu lugar? E agora está custando um pavosão seu, viu? Gente, deixa eu te falar, é porque eu estou precisando de um pouco de dinheiro, cara. Se você puder me arrumar aí, eu parto você semana que vem, quarta-feira. Cem reais. Vixe, rapaz, sério, você não tem? Está quebrado. Nossa. Nossa, não, mas tranquilo, valeu aí, vamos ver com o outro aqui. Amor. Oi, amor. Eu estava bem melhor. A minha mãe ligou e eu estava fazendo uma sobra daquele dia que a gente volta, sabe? Aí eu estava pensando, olha, a minha pessoa não brisa, né? A sua mãe nasce com o rodízio. Sério, a sovinha é boa, hein? Só a mãe, gente, é boa fazer a sobra. E eu gosto de mais tempo de frio aqui. Não, é melhor, né? Aí a gente deixa ver com o rodízio, mas se vem, né? Não vai, amor. A gente está com vontade, assim, de comer essa pizza. A minha mãe é... Essa sovinha é igual, né? Então, vou tomar uma banha rapidinho, botar aquela aluquinha mais pesquinha, que aí, as lojas, as lojas, as lojas. Não, mas aí, então, infelizmente, a gente vai para lá e a sobra, e o mês que vem, a gente pega aí, pega aí o dobro de misto, eu vou falar o que você quiser. Combinado, tá? Vou tomar uma banha rapidão, tá? Não, não é isso, né? Para demorar? Não, não é isso, né? Não, não é isso, né?